O Giro Notícias começa agora com as principais notícias da semana em Angra do Geis. Polícia Rodoviária Federal encontra drogas em fundo falso de veículo. De acordo com os agentes federais, a PRF fazia patrulhamento de rotina na rodovia Rio Santos na noite de quarta-feira, 6 de setembro, quando presenciaram a entrada brusca de um veículo num posto de gasolina. Ao abordarem o condutor, revistaram o carro e encontraram 27 quilos de cocaína escondidos. O motorista foi levado para a delegacia de Angra e vai responder por tráfico de drogas. As polícias militares civil fazem operação em Morros de Angra. A Operação Conjunta aconteceu por determinação do comando da polícia, com participação do Ministério Público e da Prefeitura. O objetivo foi combater o crime organizado, recapturar foragidos e recolher armas, além de veículos roubados. Em Angra, os principais locais das operações foram os Morros do Pérez, Carmo e da Glória 1 e 2. A Agência Nacional de Transporte autoriza aumento de pedágio na Rio Santos. A partir de sexta-feira, 15 de setembro, o motorista que passar pelos pontos de Paraty, Mangaratiba e Itaguaí terá que desembolsar R$ 4,60, um aumento de R$ 0,50 em relação à tarifa anterior. O reajuste ocorre seis meses depois da implementação do pedágio. Prefeitura cobra melhorias nos serviços prestados pela Enel. De olho na melhoria dos serviços prestados pela Enel, em Angra, a Prefeitura fez, nesta segunda-feira, 11 de setembro, uma reunião na sede da Defesa Civil para debater as principais demandas da empresa na cidade. O encontro aconteceu após o caso do menino Juan, que foi electrocutado no poste da Enel, em frente ao Centro de Informações Turísticas. Saia aumenta a capacidade de barragens da Banqueta e da Garatucaia. A obra, feita pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Prefeitura, aumentou a capacidade do reservatório da barragem da Banqueta, que atende mais de 90 mil moradores entre a Grande Japoíba e o Centro. Na Garatucaia, a empresa duplicou o tamanho do reservatório. Outras localidades estão recebendo atualizações, como a Praia da Chácara, que atende moradores do Balneário e Parque das Palmeiras. Simulados de emergência do Plano de Auxílio Mútuo da Costa Verde aconteceu na última terça-feira. Entidades ligadas ao meio ambiente participaram do simulado. O objetivo é colocar em prática os protocolos criados pelas autoridades de Angra, Paraty, Itaguaí e Mangaratiba. Foi avaliada a mobilização dos órgãos e o tempo de resposta para eventuais acidentes ambientais. Três cenários foram testados pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual. O controle de vazamento de óleo por monitoramento de drone, as buscas subaquáticas e as vistorias técnicas de estruturas comprometidas. Começam os preparativos para a Festa Literária de Mambucaba de 2023. A festa acontece de 20 a 24 de setembro na Vila Histórica de Mambucaba. Serão oferecidas gratuitamente atividades literárias e culturais para todos os públicos. As escolas públicas e particulares que pretendem participar já podem solicitar o agendamento. Mais informações e a programação completa estão disponíveis no site. Mambucaba.arte.br Zequinha Miguel comemora sucesso de lançamento na Bienal do Livro. O autor conseguiu um feito inédito para a cidade e se tornou o primeiro angrense a lançar um livro na Bienal. A obra Teatro Cidadão foi editada depois da aprovação do projeto no edital do Fundo Municipal de Cultura. O Giro Notícias fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com os principais acontecimentos em Angra dos Reis. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto